Eu tenho um aplicativo que controla o conteúdo que os meus filhos consomem na internet. Era a pesquisa que o Dom tinha feito na internet. E era fuzil. Fuzil, cara. Sim, senhoras e senhores. Fuzil. Armas daquelas que eu usei quando fui fazer a preparação pra na forma da lei. E ela quis tirar onda. Ela quis tirar onda. Pesquisando o fuzil, o que aconteceu? Não, é porque ele joga... Como chama aquele jogo de matar? Jogo de matar. FIFA. E essa foi a frase. Ele escondeu o nome do jogo. O Comedy editou e escondeu. Que eu precisasse de algo que causasse dano. Fortnite, obrigada. Ah, Fortnite. O Dom tem um computador. Desculpa, Comedy. Que ele foi ganhado. Ganhado. E é um computador que tem esse jogo dentro do computador. Usou o fuzil pra matar o português. Portugal. Que você usa como computador, mas é um computador de Fortnite. De Fortnite. De nunca teve um... Meu Deus, cara. Pô, a melhor parte do vídeo é que ela fala assim... Pô, já não basta lá o cara que mexeu com o nosso irmão negro. É, tem a parte do filme. Essa parte é a melhor. Porque teve um maluco que... O maluco tava roubando, sei lá. E o policial fuzco, ela achou ele. E aí tinha uma policial que não fez nada. Ficou parado olhando. Aí ela foi... Sorredorizou, né? Ficou assim... Pô, nosso irmão negro. Nosso irmão negro. Ele foi injustiçado lá. A Luana Piovani falou essa frase. Eu queria muito... Tô tia! Tô tia! Eu queria muito que ela veste no Brochada esse vídeo também. Tô tia! É, eu queria muito que ela veste no Brochada. Mas não, ela falou isso sério. Ela falou isso sério. Acabou de ganhar um convite pra vir pra cá. Um convite. Por mim, ela viria semana que vem. Mas esse vídeo foi o que? Ela acordou num dia e falou isso. Que o filho dela tava procurando o fuzil do Fortnite que dava mais dano. É, ele botou no... Eu já procurei isso várias vezes também. Muda de temporada e... Aí, paizão! Qual é esses aí que dá porra? Qual que não faz o estrago? Eu quero pegar o Homem-Aranha. Luana Piovani não quer que o seu filho mexa no computador e jogue Fortnite? Manda ele pra capamento de Jonei de Almeida. Lá tem computador lá. Lá tem Fortnite? Olha como é que ele vai crescer bem, o teu filho. Nem o Robloxinho tem? Não tem nem o Robloxinho. Luana Piovani, é melhor ele ficar portando fuzil no Fortnite do que ser surfista. Luana Piovani, o acampamento de Jonei de Almeida é super legal. Ele vai construir... Tons doces. Casas em super adobe. Casas em super adobe. Vai aprender como instalar... Super adobe. Vai aprender como instalar uma placa solar. Vai tomar... Entendeu? Vamos fazer uma agrofloresta com o seu filho. Vamos então pro quadro que é o seguinte. Pensando na preocupação do que a gente tá buscando no Google, as crianças desse país estão... Histórico de busca no Google dos broxadas. É foda. É, vai ter mandado coisa pra esse quadro? Era. Eu não mandei nada não. Era não. Deixa eu pegar o... Fala aí, fala aí. Pô, eu queria fazer um xixizinho também. Vai lá, vai lá. Dá não, dá não. Pode ir. Não, ficar duas pessoas fora da mesa é errado. É errado. Vou puxar o cartado aqui. Não, não. Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários aqui. Dimitri Cebolaeve doa dois reais. Cigano em céu, cinco reais. Nessa semana tem tutorial exclusivo sobre computadores da marca. Ó, é o seguinte, tá? Ah, já voltou. A gente vai ter que escrever no quadrinho. Ver se tá funcionando aí direitinho. Meu tá. Tá. Vai aparecer... Ó, vai aparecer... A gente vai primeiro tentar adivinhar o que está... No... Na pesquisa do... De cada... Do membro do broxado que apareceu. Ó, Vinicim. Vinicim. É isso. Tem que acertar um pelo menos. Tem várias coisas. Ah, pode acertar um. O que é que o Vinicim buscou no... Karina, você participa também, por favor. Desculpa. Tem um programa rolando, Karina. Ai, Deus. É... É... Galera, para de comentar que a Karina tá muito... Fala de novo, fala de novo. Ó, a gente vai ter que descobrir o que é que o Vinicim procura no Google dele. Ah, tá. Tá. Eu também tenho que descobrir? Não, você não. Nesse, não. Isso é pra desenhar? Ah, eu tenho que falar a resposta. Não, você não fala nada no teu, não. Ah, tá uma porra da boca. Calma a porra da boca. Tu tá falando pra caramba. Tem que tentar adivinhar o que ele procura também. É, tá. Ah, pode ser, pode ser. Tá, vamos lá. Calma aí. Tá. Vamos ver, então. Toutor, o que você acha que o Vinicim procura no prompt dele? Como paga a luz. Caralho. Por quê? É verdade. Você tá morando pouco tempo sozinho, porra. É difícil ver. Verdade. É só o meu pai. O meu pai que paga a luz há anos. Eu fiquei sem luz nesse mês. Eu moro sozinho há 10 anos. Fiquei sem luz nesse mês. Ele não sabia como pagava. Ó, eu acho que Vinicim procura no Google. Luan Gameplay. Caralho, inspiração. Procura mesmo. Pra saber o que tem que fazer no... É muito humilde. Posso eu? Eu acho que como essa semana tinha esse programa, ele perguntou. Cleiton, não é o pai da Karina? Pode ser uma boa. Uma boa pergunta. Karina, o que você acha? Cara, desculpa. Idosas talentosas. Pela temática de hoje. Eu vou te falar. Procura, boa procura. Achei que rolou um... A grande família live 24 horas. Eu também. Virei sim, quem você procura? A hora que a minha namorada dormiu, eu vou escutar isso. Ah, eu coloquei lá no gameplay. O que você procura? Eu procuro pai, Fábio Jr., ponta MP3. Cara, eu já vou te contar. Se foi isso... Vendir foto da perna depilada pra homem é traição. Homem pode ter OnlyFans. Meu Deus. Pode. Pelo da perna coçando muito, demora a crescer. Não. Como ganhar dinheiro com carinha de Pokémon? Imitar pastor é pecado. Pastor, porra, vai diminuindo a hora. É 10h14, depois 9h12. Caramba. Acho que o Komen não sabe quanto funciona. Parece que ninguém acertou. Parece que ninguém acertou. Vamos pro próximo membro. Ninguém acertou nada. Não tá certo. Ninguém acertou nenhum. O chat acertou alguém? Ah, não vi a resposta fechando. E 2h às 2h. Totorri. Esse eu sei. Esse eu não erro. Esse aqui eu vou gravar. Esse todo mundo vai botar mesmo e tá mole. Todo mundo... Eu até sei. Quem não botar isso é maluco. Pode ir? Eu primeiro. Calma, calma. Vocês querem me deem nada. Calma. Totoro procura ingresso for fast 2024. Claro que não. Mas quero ser pago dessa vez, hein. Quero ser pago. Posso eu? O que ele procura? Digimon gostosa. Botei isso também. É óbvio. Digimon gostosa em Copacabana. Em Copacabana. Perto de mim. Perto de mim. Não, deixa eu. Pé, é, é. Desculpa, desculpa. Ok, sou flair serve como pipi. O que é isso? Você vai ficar um sou flair no cu? Eu vou comer. O que é que é um pipi no cu? Ah, desculpa. Eu vou ficar um pipi no cu. Como apagar o histórico do Google. Já me escusou isso? Eu acerto isso. Qual que é então? Qual que é o histórico do Totoro? Ai, meu Deus. Preço passagem Rio de Janeiro, Orlando. Existe casa de Surubi, Orlando? Meu Deus. Onde o Monarco está morando? Se eu fizer vaquinha para pagar a minha dívida e gastar com o videogame surpreso, qual o teclado mais barulhento do meu? Caralho. Bom, vamos para o próximo. Caralho. Existe casa de Surubi, Orlando é muito uma coisa. Tem que ler de baixo para cima? Tem que ler de baixo para cima, tá. Para você ver, a gente tem muita... E Magal? Magal. Como ter eleição? Galera escrevendo um TCC aqui. Magal, nunca pesquisei o mesmo, babaca. Mecânico especializado em T-Cross. Tu tá precisando? Tô mesmo. Eu também, posso? Como encontrar amigos em SP? Posso falar o meu? Você não volta mais aqui. Rebolei no exame de próstata, perdi a linha. E o que faria isso? Doença venérea. É um amigo dele. É um amigo dele, doença venérea. Tá uma podridão o toaleta. Ele pariu. Caralho. É médico por muito pouco. Por cinco anos de estudo, tu não é médico. Procuro no Google Bela da Semana. Caralho, gata da hora, né, mano? Gata da hora. O que é que eu procuro? Segundo o cómodo. Tem fibra ótica em Rezende com Z, cara. Marcelo Rezende. Tem um podcast com um membro que espalha fake news. Por certeza. Qual dos três? É realmente possível bugar o chugrinho? Jogar Date Ariane. É traição. Como bugar o jogo da Date Ariane? Cara, só tem bugar as coisas, cara. Vamos para o próximo. É o último. Jonei? Jonei ou Joey? Jonei. Ah, Jonei. Jonei. Vamos ver. Parou. Dá dinheiro mesmo? Boa, foi. O Vasco vai cair? Boa. Boa, boa. Que isso? Desculpa. Arrebentou. É um questionamento. Olha, ninguém gosta de saber se o Vasco vai cair. Tu nem sabe. Posso ir? Onde eu estou? Você acha que eu pergunto isso no Google? Posso falar o meu? Você se pergunta isso várias vezes. Ah, nossa. Que isso? Cara, acabou com você. A gente vai passar. Quilo da mortadela. Preso o Nick. Preso o Nick. Ih, agora que abriu o assai lá em casa. Foda-se o primeiro Nick. O Motaro. O Motaro está maluco. Quem joga tarô vai por céu. Esse cigano. Quanto tempo demora bigode nascer? Onde vende fantasias baratas no meio? Jogar tarô é pecado? Acertou. Caralho. Caralho, acertou. Eu me conheço. Mentir no tarô pode dar cadeia? Transtorno sensativo de identidade. Tem cura. Não, não, não. E esse foi o quadro. Coisa linda. Ah, isso aí eu acertei. Vai tomar no cu. E foi tu mesmo. Não, pera aí, doutor. Não, pera aí, doutor. Não, pera aí, doutor.